Aquele lá que vem vai dar e sobrar. Eu comprei um quilo. Chama fubá mimoso? É, fubá mimoso. Ah. Olha aqui. Por que mesmo? Pra que? Pra que fubá? Tem um monte ali, pô. Aonde que tem? Tem um pacotinho. Um pacotinho não, é um pacotão de um quilo. Então, um quilo. Vai dar e sobrar. Deixa aí, deixa aí. Não tem problema. Não é perdida. Não pode fazer um monte de polêmica. É só nós três. Não pode. Ó. Levanta a mão pro céu. Que o carro vai fundir o motor. Eu é que sei. Que que foi? Quanto custou o fubá? Tá aí dentro. Quanto custou o fubá? Pra ele dar dinheiro. Já deu, já. Ah, já deu. Ai, velho. Quanto custou? Eu não sei. Ovô. Ovô. Eu não estou encerrando aqui quanto é que custa. Ovô. Total. Uh. Dez. Dez reais. Ovô. O quarto é que dá mais. O quarto é que dá mais três. Fique em paz. Ovô. Fala pra avó. Quase fundiu o motor, não foi? Eu já sei. Elza. Elza. Até o bujãozinho de onde jogava no para-brisa. Tava seco. Tava seco. Tava seco. E não é falta da gente falar. Não, não é falta de falar. É só andar, 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 andar. Que nem agora. Lavou o carro ontem e pôs o carro não sei aonde, lá sujou tudo o carro. Se levou o carro com ela. Ah, velho. Ah, também é. Tem razão. Você tem razão. O quê? Porque ele não te custou nada. Nossa. Aguenta o coração. É. É. Foi pesada essa. Você que pensa. Eu, eu. Não, olha. Você cuida porque outra vez aí você fica sem, hein? Tudo bem. Eu vou te avisar. Tá bem. Tá avisado, ó. A sua avó aí também te prova. Se pegar esse carro aí com farsa de óleo, ou então farsa de água, essas coisas assim, você vai ficar sem o carro. Porque eu vou trancar ele aí, tchau e bênção. Você tá avisado, hein? Tá bom. Você vai ver só. Eu sou homem pra isso. Tá bom. É uma coisa do... Rapaz. Do bate-parma lá, ó. Que bate-parma? Que bate-parma? Não entendi. Se dá na escola lá, ó. Ah, palmatórias. O bate-parma caiu. É a mesma coisa que a palmatória. Meu amor, ó. Você tem que pensar. Por quê? Que uma brincadeira dessa, funde o motor, você vai ver quanto custa. Ô, vó. Tanta coisa acontecendo na vida, que minha cabeça tá aí na árnia. Eu tô correndo pra lá, correndo pra cá, correndo pra lá, correndo pra cá. Mas tem coisa, ó. Tem coisa na cabeça. Vai, ó. Melhorou até o ouvido, hein? Olha, escuta aqui, ó. Caiu. Ó. Tem, ó. Tem coisa que se você esquecer, não vai prejudicar acontecer nada. Eu sei. Isso aí, ó. Já pensou? Se acontece alguma coisa pro caminho, você ia ficar no seu aonde. Aí fica o carro parado. De madrugada. Pensou? Nossa, ia fundir o motor. Nossa. Ontem, quando eu vi você chegar daquele jeito, foi meu. Você já foi, ó, daqui a pouquinho nós já vamos. Tá. Você já foi daqui ali com o carro, tudo. Agora vai lá ver se não abaixou mais a água. Tá bom. Vai lá, então. Tudo bom. Meu Deus do céu. Ganhei o teu coração. Ganhei o teu coração. Bom, você tá avisado. Você me desculpa. Tá, tá desculpado. Mas você tá avisado. Tudo bem. Outra vez que eu pegar isso aí, você vai ficar sem o carro, hein? Tá certo, amor. Vai ficar sem. Tá certo. Aí eu quero ver se compra outro. Tá certo, vô. Aquela filha do Vasco da Ranália. O Vasco da Ranália. Falou se pode trazer aqui, ó. Não sei se a sobrinha dela tem que ir para São Paulo. Quer vir conhecer o voo mesmo. Pode, claro que pode. Eu falei para o meu filho, Maria. Maria, né, garçom? Pode levar melhor o que você quiser, manchinho. Pode ir. Eu vou lá, velhinho. Gente, foi pouco ainda, hein? Foi pouco. A galera dá em poder, viu? Eu não sei como. Foi por Deus. Foi por Deus. Ele vai ficar na estrada no abrigado. Minha nossa senhora. Foi por Deus. E chegou com o carro aí, eu até assustei, porque o carro não parava. E eu morri de vergonha, porque os vizinhos devem estar coxingando. Mas, ó, graças a Deus ainda não aconteceu nada. É por isso que eu peço todo dia para Deus olhar e acompanhar com o anjo junto. A gente ainda está cansado de falar. A gente está cansado de falar. Eu ouio água. Eu ouio. Mas não é, venda, com a cabeça muito cheia de... Cheia do quê? De vento. De vento. Não sei. Graças a Deus não funcionava. Está cheia? Está cheia. Pois eu vejo. Eu não queria perder esse momento. Está chorando. Bom. Está preparado já, ué? Tomou café, Caio? Estou preparado. Você tomou café? Tomei. Você nunca bebeu. Toma café lá. Então toma café. Tomei. Não vai se comer, não. É, gente. Que fumada foi. Você tem três reais aí? Três. É. Pra quê que é? É pra dar pra ele. Ah, depois eu dou. Então você pega lá. Não, ele pega lá com a sua mãe. Deve ter lá, viu, Caio? Não. Não precisa não, vó. Deve ter lá dele. Não precisa não, vó. Ou com ela ou com a sua mãe, você pega. Cara, vê se ele vai pôr lá o 50 e o 10. Ou ele já deu o 10 pra você comprar o fuvá. Não. Pegou da sua carteira o dinheiro. Pegou sete reais lá. O que que é? Eu peguei da sua carteira cinco, sete e tela. E custou dez. Faltou uns trocinhos pra dez. Matinha, dez. Pra pegar esses dois e cinco. Eu não sei quanto que custava isso aí. Eu pensei que é um quilo. Não cai, irmão. Ele comprou dois, dois mil quilos. É um em pouco, até pouco tempo o pacotinho. Ele comprou dois mil quilos. Ou é um quilo. E o outro aqui da maquiagem também sumiu. Não se acha mais nada. Olha o que é. Ai, gente. Olha. Cada um é meio que... Posso falar um negócio pra vocês? É um meio que... É. Falar um negócio pra vocês. Chupa essa manga, viu? Chupa essa manga. Chupa essa manga. O seu dedo me sem ela. Ovô. Ovô. Irresponsabilidade. É a palavra que define o seu neto. Olha. Levantar a mão pro céu que não fundiu muito. Porque se funde o motor desse, o senhor vai ver quanto é que custa. Meu Deus. É. É isso que eu pensei ontem. Eu falei, vai ver se ele não. Não, velho. Eu vivo falando pra você da água. Você... Da oi. 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 Você não moia nada. Bom. Já bem que agora você já está avisado. Você não vai cair nessa... Você vai ficar perto. Você já está avisado. Não vai cair porque você vai ficar sem o cara. Estou te avisando. Olha. Ela está de aprova. Você pega o cara do seu pai. Põe ele também. Está bom. Está bom. Pode deixar. Deixa eu tirar essa roupa. Eu estou com calor. Não é por mal. Não. É por bem. Não é por mal. Não é? Se fosse você que tinha comprado, você foi de água. Engole essa, meu amor. Rapaz, hoje a conversa pegou pro meu lado. Olha, eu acho que ninguém queria estar na minha pele. Eu estou com cedo. Bebe água. Tomar uma água. Bebe uma água. Gente, deixa eu postar esse vídeo pra vocês poderem assistir. Para mandar o Caio comprar um monte, mas depois vai ser chover. Mas olha, pessoal, por favor, não me xinguem também nos comentários não, viu? Já não chega meu avô. Por favor, hein? Pega leve comigo. O padre estava me falando. Ai, Daniela, só tem que ver quanto comentário que veio no meu coisa falando da senhora. Que a senhora é isso, que a senhora é aquele que gosta da senhora, que não sei o que, que não sei o que. Ai, padre, isso aí está virando uma febre que eu nem sei onde vai parar. E ele dá risada. O jovem só está ali esperando para dar mais aquele. E ele fica lá agarrado com a minha mãe e falando. Você gosta. Você gosta desse prestígio. Você gosta. Eu sou uma vergonha. O outro terminarista dá um abraço no Vuanesio. Ai, mano, quase que eu fui. Dá você na Missa das Nove, dá? É, olha lá. Por que você não dá um abraço? Deixa eu postar aqui, gente, que ele já vai querer ir embora já.